Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Eis a Questão. O vídeo de hoje foi sugestão da filha de Karine K. Martins sobre animais. E o vídeo de hoje será 11 curiosidades sobre animais. Então, bora começar! Número 1. Elefantes. Os elefantes são verdadeiros gigantes gentis. E por trás de sua aparência imponente, eles escondem uma complexidade emocional impressionante. Além de sua famosa memória, os elefantes demonstram empatia genuína. Em estudos observacionais, eles foram vistos confortando membros de seu grupo. Em momentos de tristeza ou dor, tocando suavemente com suas trompas e emitindo sons reconfortantes. Número 2. Polvos. Os polvos são mestres da camuflagem e da adaptação. Mas o que realmente os torna únicos é sua anatomia peculiar. Com três corações e nove cérebros distribuídos por todo o corpo, esses invertebrados inteligentes são capazes de resolver problemas complexos e interagir com o ambiente de maneiras surpreendentes. Cada tentáculo possui seu próprio conjunto de neurônios, permitindo uma coordenação incrível de movimentos e sensações. Número 3. Golfinhos. Além de suas acrobacias impressionantes e habilidades de comunicação, os golfinhos têm um aspecto ainda mais surpreendente. Eles têm nomes iguais. Estudos mostram que esses mamíferos marinhos desenvolvem assinaturas locais exclusivas que funcionam como apelido entre os membros de suas comunidades. Esse reconhecimento individual reflete um nível avançado de inteligência social e cognitiva. Número 4. Abelhas. As abelhas são verdadeiras mestres da comunicação e da cooperação. Além de sua complexa dança, para comunicar a localização de fontes de alimento, elas também demonstram um comportamento atruísta incrível. Quando uma abelha encontra uma fonte de néctar, ela retorna à colmeia e compartilha essa informação com suas companheiras por meio de danças e sinais químicos, garantindo que todas possam se beneficiar da descoberta. Antes de continuarmos se aventurando nas curiosidades do mundo animal, poderiam me dar uma moral e deixar o like? Se inscrever? Ativar o sininho? Escrever nos comentários ideias de vídeo? Compartilhar muito o vídeo? Assim, estão me ajudando muito. Agora, bora continuar! Número 5. Girafas. As girafas são conhecidas por seus pescoços longos e elegantes. Mas a forma como elas dormem é igualmente fascinante. Devido à ameaça constante de predadores, as girafas precisam permanecer alertas mesmo durante o som. Por isso, elas tiram sonecas curtas de apenas alguns minutos de cada vez. Muitas vezes em pé. Mantendo-se prontas para reagir rapidamente a qualquer perigo em potencial. Número 6. Corvos. Os corvos são verdadeiros gênios do reino das aves. Além de sua inteligência adotada, eles exibem comportamentos impressionantes, como o uso de ferramentas e resolução de quebras-cabeças complexos. Em estudos científicos, corvos foram observados realizando tarefas que exigem raciocínio, abstrato e planejamento. Indicando um nível excepcional de cognição e habilidade adaptativa. Número 7. Suricatos. Esses pequenos mamíferos nativos da África são conhecidos por viverem grupos sociais altamente organizados, chamados de gangues ou clãs. Além de compartilharem responsabilidades, como vigiar o grupo em busca de predadores, eles também têm um comportamento único de cuidado com os filhotes. Os suricatos adultos podem até mesmo adotar filhotes órfãos e cuidar deles como se fossem seus próprios. Número 8. Camaleões. Os camaleões são famosos por sua habilidade de mudar de cor. Mas essa não é apenas uma forma de camuflagem. Eles também usam essa habilidade para se comunicar com outros camaleões e expressar suas emoções. Além disso, sua língua pegajosa e extensível é uma arma formidável na caça, permitindo que eles capturem presas com precisão surpreendente. Número 9. Formigas. Apesar de seu tamanho, as formigas são verdadeiras forças da natureza. Elas são capazes de levantar objetos até 50 vezes o seu próprio peso corporal, graças à sua musculatura e estrutura corporal eficientes. Além disso, as formigas são mestres da cooperação, trabalhando em harmonia dentro de suas colônias para construir túneis elaborados, encontrar comida e proteger a rainha. Número 10. Orcas. As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são predadoras formidáveis, mas sua inteligência vai muito além de suas habilidades de caça. Elas vivem em grupos sociais complexos chamados de potes, onde as relações familiares são fundamentais. Cada pote possui seu próprio dialeto vocal exclusivo, transmitido de geração em geração, o que sugere uma forma de cultura única entre esses magníficos cetáceos. Número 11. Aranhas. As aranhas podem despertar medo em muitas pessoas, mas elas são verdadeiras artistas quanto se trata de engenharia e construção. Seus fios de seda são produzidos por glândulas especializadas e têm uma resistência incrível, rivalizando com materiais sintéticos como nai. Algumas aranhas usam sua teia não apenas para capturar presas, mas também como abrigo e berçário para seus filhotes, demonstrando uma incrível adaptação ao ambiente. Muito interessante, não é mesmo? Espero que tenham gostado do vídeo. Na tela está aparecendo outro vídeo para vocês assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau!